Não venha querer se consolar Cadê que ele nunca funcionou? Cadê que ele nada resolveu? Quá, quará, quá, quá, quem riu? Quá, quará, quá, quá, foi eu Quá, quará, quá, quá, quem riu? Quá, quará, quá, quá, foi eu Todo mundo se admira Da mancada que a belezoca deu Que deu no pira E ficou sem nada a ter de ser Ela não quis levar fé Na virada da maré Mas que malandro sou eu pra ficar Dando colher de chá Se eu não tive colher Vou deitar e rolar Deitar e rolar Esse ano vai sobrar um Mas quem falou já morreu Quem sabe dele sou eu A vida quem dá é Deus Esse ano vai sobrar um Mas quem falou já morreu Quem sabe dele sou eu A vida quem dá é Deus Quem é malandro Não dá vidinha boa Ninguém Malandro traz no cantar A pinta que o canto tem Brega com quem sabe mais Não dá camisa ninguém Olha A vida quem é malandro Aqui você faz Aqui mesmo vai entrar E quem é malandro Não dá vidinha boa Ninguém Malandro traz no cantar A pinta que o canto tem Brega com quem sabe mais Não dá camisa ninguém Olha A vida quem é malandro Aqui você faz Aqui mesmo vai entrar Vem Esse ano vai sobrar um Quem falou já morreu Quem sabe dele sou eu A vida quem dá é Deus E vai sobrar um Quem falou já morreu Quem sabe dele sou eu A vida quem dá é Deus Esse ano vai sobrar um Falou morreu Quem sabe dele sou eu A vida quem dá é Deus A vida quem dá é Deus E vai sobrar um Falou morreu Quem sabe dele sou eu A vida quem dá é Deus E vai sobrar um Vai sobrar um José falou Morreu quem sabe dele sou eu A vida quem dá é Deus E vai sobrar um Falou E vai sobrar um Falou morreu E vai sobrar um